Oi pessoal, eu sou a Jemez do Kpop e hoje no nosso canal nós vamos falar sobre a coreografia Signal da Twice Porque a gente achou que o espaço da coreografia estava um pouco limitado e acabou não ficando tão bom Então a gente vai refazer no lugar melhor, bem alegre Ah, coreografia, tem um A bem grandão aqui na minha mão Aqui também, entendeu? Eu coloquei a nossa coreografia Signal, vai estar repaginada, vai ser muito legal A gente vai refazer, vai ficar muito bonita Eu espero que vocês gostem, se inscrevam, dê like, ativem o sininho O sininho tá aqui, ó O like e o se inscrevam Que idiota Tchau, tchau Tchau, tchau